As festas de hoje em dia? As festas de hoje em dia só tem droga Só loló Uns cara que andam jogando corpo Parecendo louco Aquele trem de doido E umas espirigueto passando pra lá Espirigueto passando pra cá Então filha da puta Então joga xereca Que eu já to numa onda forte Vai caralho Vem no Ford Vai caralho Vem no Ford Vai caralho Vem no Ford Vai no Vaitor Vai caralho Vem no Ford Vai caralho Vem no Ford Vai caralho Vem no Ford 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 Na onda da bala ela gosta muito Na onda da bala ela gosta muito Então caipiranha na pica de vagabundo Na onda da bala ela gosta muito Na onda da bala ela gosta muito Então caipiranha na pica de vagabundo Na onda da bala ela gosta muito Na onda da bala ela gosta muito Então caipira é na pica de vagabundo Esse cheiro de pira é forte Combinar com meu balote Esse cheiro de pira é forte Combinar com meu balote Esse cheiro de pira é forte Combinar com meu balote Ô mortezão, ela vai no pau Mortezão, ela vai no pau Mortezão, ela vai no pau Piranha do pantanão Ô mortezão, ela vai no pau Mortezão, ela vai no pau Mortezão, ela vai no pau Piranha do pantanão Ô mortezão, ela vai no pau Mortezão, ela vai no pau Mortezão, ela vai no pau Piranha do pantanão Quem é que vai proteger esse bagulho aí, mano? É o P7 não, né? Aquele tal do moleque sacana BBB7, moleque é da hora Pega as piranha Depois ele joga fora Morteza metal só até o tal Porque esses sonhos tem potência, tá? Quem é que tá vindo aí? Quem é que tá vindo? Quem é que tá no troco do palhação? As festas de hoje em dia? As festas de hoje em dia só tem droga Só ló, ló Uns cara que anda jogando corpo Parecendo louco Aquele trem de doido Tem umas piriguet passando pra lá As piriguet passando pra cá Então filho da puta, então joga xereca que eu já to nem uma onda forte Na onda da bala ela gosta muito, na onda da bala ela gosta muito Então cai piranha na pica de vagabundo Na onda da bala ela gosta muito, na onda da bala ela gosta muito Esse cheiro de pira é forte, esse cheiro de pira é forte, combinar com meu balote Esse cheiro de pira é forte, esse cheiro de pira é forte, combinar com meu balote Esse cheiro de pira é forte, combinar com meu balote Ô botezão ela vai no pau, botezão ela vai no pau, piranha do pantanão Ô botezão ela vai no pau, botezão ela vai no pau, piranha do pantanão Ô botezão ela vai no pau, botezão ela vai no pau, botezão ela vai no pau, piranha do pantanão Quem é que vai proteger esse bagulho aí mano? É o P7 não né? Aquele tal do moleque sacando BBB7 Moleque é da hora Pega as piranha, depois ele joga fora Bota metal só até o Tauro que esses sonhos tem potência tá? Quem é que tá vindo aí? Quem é que tá vindo? Quem é que tá no toque do paredão? Brota brota, é mais uma do fluxo de rua carai Pique Mandelão